Olá, meu nome é Ariane Bernardino Mariani, eu sou aluna de Medicina da Unicesumar Campus Maringá. Fui orientado pela mestre Graciele Reinhardt Casadei no trabalho O Efeito do Coaching sobre a autoestima dos idosos. Segundo a OMS, o Brasil será até 2025 o sexto país no número de idosos. A metodologia coaching é um processo que ajuda a pessoa a se transformar da maneira que ela quer na direção em que ela deseja. É um processo de desenvolvimento de competências, de investigação, reflexão, descoberta pessoal de fraquezas e qualidades, no aumento da autoconsciência e da possibilidade de responsabilizar-se pela própria vida. O coaching de vida busca uma reflexão nos objetivos pessoais e profissionais e relações necessárias de modo a alcançar uma vida com maior êxito e satisfação. A avaliação subjetiva da qualidade de vida é definida como envelhecer bem, envelhecer com autoestima e sua relação com o grau de satisfação pessoal. O objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito do coaching sobre a autoestima em um grupo de idosos residentes do município de Maringá, no Paraná. Para isso, foi realizado um estudo de caso de abordagem quantitativa com coleta de dados primários e uma amostra não probabilística. Foram convidados a participar, idosos acima de 60 anos, de ambos os sexos moradores do condomínio de idosos do Maringá, Paraná. Esse trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética da Unice do Mar e a autoestima foi avaliada pela escala de Rosenberg. Foram realizadas 10 sessões de coaching em grupo, uma sessão por semana com duração de uma hora. As sessões foram conduzidas por uma pesquisadora que tem formação em coaching e a escala de Rosenberg foi aplicada antes e após o coaching de vida. Participaram dos estudos 15 idosos, sendo que antes da intervenção, 7 apresentavam autoestima alta e 8 apresentavam autoestima média. Após a intervenção, os 15 idosos apresentavam autoestima alta. A avaliação da autoestima é de como o indivíduo se sente em relação a si próprio, autoconfiante, competente ou fracassado e incompetente. Através da metodologia coaching é possível enxergar a reflexão do coaching acerca dos sentimentos, ação, pensamento, emoção e da percepção dos fatos, maximizando o autoconhecimento e auxiliando na definição dos objetivos e metas. Os questionamentos estratégicos realizados através do coaching geram uma reflexão que promove ciência de fato e, consequentemente, maior controle dos sentimentos. A prática da atividade física está relacionada com o envelhecimento ativo e a satisfação da imagem corporal e com o autoestima e com os altos níveis de autoestima em idosos. Outros fatores relacionados com a autoestima elevada nos idosos estão autoestima, afeto positivo, sensação de apoio social e fatores relacionados com a baixa autoestima, então perdas fisiológicas, psicológicas, sociais e estigmatização do processo de envelhecimento. Então, para que haja uma velhice com qualidade de vida, é preciso que o idoso mantenha a autonomia, permanece ativo, pratique atividades físicas, mas se envolve atividades culturais e sociais e, com o avanço da idade, alterna seus papéis desempenhados e algumas perdas são inevitáveis, cabendo ao idoso buscar novas opções para garantir a manutenção em um papel ativo em seu meio. O processo de coaching de vida, ele mostrou-se eficaz, possibilitando novas perspectivas para melhora na autoestima e na qualidade de vida do idoso. Com isso, o processo de coaching, ele apresentou-se como uma importante metodologia para aumentar a autoestima nos idosos. O coaching de vida pode ser uma ferramenta eficaz para os profissionais que buscam múltiplas habilidades e competências e, embora o resultado tenha demonstrado resultados promissores, a utilização do coaching na promoção de saúde e autoestima nos idosos ainda é incipiente. Tem-se necessidade de novos estudos randomizados, bem delineados, com amostras representativas na população idosa, que abordem a utilização do coaching de vida na promoção de saúde de idosos. Essas foram as referências bibliográficas usadas. Muito obrigada! Obrigada! Tchau.